Salvador Onde a água cristalina parece um espelho Tô com saudade também da ribeira E das morenas faceiras do rio vermelho Tô com saudade do acarajé E também do abará Do gostoso sarapatel Do famoso patapá Das igrejas e daquela gente Que só a Bahia dá Das igrejas e daquela gente Que só a Bahia dá Opa! Salvador Eu tô doido pra voltar A terra do meu Salvador Pra rever Pra rever Meu senhor do bom Saudade do cais dourado Saudade do plano inclinado Da paixão do sapateiro Saudade do meu terreiro Tô com saudade da maralina Onde a água cristalina parece um espelho Tô com saudade também da ribeira E das morenas faceiras do rio vermelho Tô com saudade do acarajé E também do abará Do gostoso sarapatel Do famoso patapá Das igrejas e daquela gente Que só a Bahia dá Das igrejas e daquela gente Que só a Bahia dá Opa!